Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual ao anime. Bom vídeo. O que aconteceu? Eu... Cara, o que aconteceu comigo? Eu... Não, não é possível ter virado um gol. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, cara, isso não pode estar acontecendo comigo. Não, cara, eu sou humano, eu sou humano. Eu não sou... Não. Não, cara, deve ser loucura, eu devo estar até pesado. Deixa eu ver o noticiário. Com certeza vai aparecer alguma coisa que... Qualquer coisa é impossível, que não é possível ser real aquilo. Se aquilo for real, vai aparecer na televisão sobre aquele acidente que teve? Ai, cara, eu tô com medo de ligar a televisão. Será que... Ai, cara, será? Será mesmo? Tomara que não. Está começando o jornal Tóquio. Uma cidade vizinha houve ataque de gol. Não foi localizado o paradeiro da pessoa que foi atacada. O departamento do CCG informa para as pessoas não estar saindo da sua casa à noite. Qualquer movimentação estranha de pessoas em volta da sua casa, informa o CCG o mais rápido possível, ligando para o número 992. Eu repito, qualquer pessoa que você desconhece que esteja rondando a sua casa, informa o departamento do CCG, ligando para o 992. O CCG irá o mais rápido possível para verificar se não é um gol. Lembrando que eles conseguem se disfarçar de humano facilmente. Tomem muito cuidado. Eles são traiçoeiros e muito perigosos. Está ocorrendo uma guerra de gols contra o CCG. Então muitos gols estão vindo para as cidades vizinhas. Então tome muito cuidado. Lembrando, qualquer movimentação estranha, informa o CCG, ligando para o 992. Agora vamos aqui para ver... Não, não, não. Isso não pode ser possível. Realmente aquele acidente aconteceu. Então a Raizy realmente era um gol, mas... Eu não morri. Como eu não morri? Eu lembro que ela... O que está acontecendo? O que está acontecendo com isso? Não, não é possível. Não, cara. Não, não. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é totalmente mentira. Quer ver? Eu vou comer essa maçã aqui. Eu vou conseguir comer essa maçã. Não, isso é mentira. Não dá. Nossa. Não dá. Não, cara. Para. Não, 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 não. Não, não pode. Deve estar estragada. Não, cara. Não, cara. Não, não. Deve ter outra coisa aqui. Que isso é sopa. Não, 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 não. Não é possível. Não, cara. Isso é mentira. Não, não. Não, cara. Isso não pode estar acontecendo comigo. O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui nunca. Nossa, acho que já se passou... Em seis dias que eu tô trancado aqui. Tô com muita fome. Só que eu não consigo comer nada. Estranho que eu... Eu sinto uma saliva na boca quando eu penso em sangue. Essas coisas... Não, cara. Não, 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 não. Isso não é possível. Eu sou humano! Tô sentindo... Tô sentindo... Cheiro de alguma presença. Quem que é? Pera. Pera aí. Tenho que apertar na campainha. Quem que será que é? Não, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Ai, eu hide. Não, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Vai embora, por favor. Um dia eu explico. Por que que eu vou falar pra ele? Eu vou ficar aqui. Uma hora ele vai embora. É. Uma hora ele vai embora. Tô preocupado. Faz uma semana que você não vai pra faculdade. Nem dá notícia. Tá tudo bem? Cara aqui, tá aí? Oi, eu sou o Hide. Ele foi embora. Mas não adianta. Eu não posso ficar aqui. Eu vou... Eu vou sair. Vou sair desse lugar. Dar uma esfriada na cabeça. Vou tentar entender o que tá acontecendo. Porque eu não sei mais o que eu sou. Eu sou... Metade humano e... Metade igual. É isso? Não, cara. Eu não quero aceitar isso. Preciso ser humano de novo. Cara, eu vou... Olha que tá no tarde de ser. Eu vou... Dar uma volta. Vou ver o que tá acontecendo. Acho que eu vou sumir. Acho que eu vou... Vou desaparecer. Eu não... Eu não posso ficar mais aqui. Eu posso ter um perigo até pro Hide. O Hide pode querer ir na minha casa. Tentar entender o que tá acontecendo. E eu posso acabar atacando ele. Porque... Porque... Eu só quero sair daqui. Eu vou ir pra aqui. Foi aqui próximo que aconteceu aquele acidente. No entanto, pararam toda... As construções. Porque foi um ataque de um gol, né? Como é que eu tô vivo? Engraçado. Que na notícia fala que não acharam meu paradeiro. Que doido. Mas eu tô vivo, cara. Jurava que eu tinha morrido. Jurava mesmo. Como que eu vou me transformar em um gol? Como? E parece que eu sinto que tem outra pessoa dentro de mim. É estranho. Parece que tem um outro instinto dentro de mim. Só que eu vou negar o máximo possível. Eu não vou me tornar aqueles demônios. Que não são considerados como humanos, né? Eu juro pra mim mesmo. Que eu nunca vou comer uma carne humana. Nunca vou atacar um humano. Isso eu juro pra mim mesmo. Eu prefiro morrer. Em que cada vez eu fico mais fraco. Quantos dias eu já não como? E desse eu vou cair duro aqui no chão. Ah, assim eu morro de uma vez também. Minus um. Gol. É. Eu vou continuar por esse caminho e ver... Aonde vai me levar. Eu vou fugir dessa cidade. Eu não vou ficar aqui. Cada vez eu sinto o cheiro... Nossa. Que estranho. Que... Que... Nossa. Que cheiro bom. Eu consegui escutar a pulsação de cada um. Nossa. Eu tô com muita fome. Será que se eu atacar um aqui... Vão perceber? Escutar. Eu acho que... Não, 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 cara. O que eu tô pensando? Ah, que saco! Não corre! Que isso? O que eu tava pensando? O que eu tava pensando na minha cabeça? Eu acabei de pensar em matar uma pessoa. Não, 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 não. Não pode. Eu não posso deixar isso dominar meu corpo. Tô falando. Parece que tem... Alguma coisa dentro de mim. E chega a ser quase mais forte... Do que eu mesmo. Isso... Não, isso não é possível. Eu não quero aceitar o fato... Que eu sou um gol. Eu sou humano. Sou... Humano. E metade humano. E metade gol. É isso que eu sou. É isso que eu vou me tornar. Eu vou ser o primeiro gol... Não... Comer humanos? Isso se eu sobreviver até lá. Porque eu já não aguento. Eu já não aguento mais. Ficar... Em pé direito. Cada vez falo mais alto pra... Cada vez sinto mais vontade. Eu não posso deixar isso me dominar nem um pouco. Droga. Já começou a chover, já. Eu já tô andando há tanto tempo que eu não sei mais o que eu faço. Eu não vou... Comer carne humana. Eu não vou. Então... Eu vou morrer. Mas eu vou morrer como humano. Apesar que eu já nem sei mais o que eu sou também. Essa ideia de metade humano e metade gol é doideira. Por que isso vai acontecer comigo, cara? Eu tinha uma vida... Ah, não era das melhores, mas... Era legal, cara. Eu tinha amigos, fazia faculdade. Tinha tudo. Tinha tudo, mano. Tudo pra dar certo. E agora... Eu virei esse monstro. Tenho certeza... Que uma hora eu vou perder minha consciência de humano. Porque tudo de ruim acontece com pessoa boa. Não dá pra entender essas coisas. Realmente não dá pra entender essas coisas. É incrível isso. Não dá pra entender. Quem é você? Quem é você?